Não Se Deve Amar Não Se Deve Amar Não Se Deve Amar Jura 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 Pela Imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra Ter Valor A Tua Jura 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 De Coração Para Que Um Dia Eu Possa Dar-Te O Meu Amor Sem Mais Pensar Na Ilusão Daí Então Da Arte Eu Irei O Beijo Puro Na Catedral Do Amor Dos Sonhos Meus Vem Junto Aos Teus Para Livrar-nos Das Aflições Da Do Dado 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 Dado